queridos, hoje quero conversar com vocês nesse primeiro domingo do ano sobre a nossa espiritualidade esse é um assunto muito importante, a igreja evangélica no Brasil já é mais de 25% da população, mas o fato da gente ser tanta gente, milhões e milhões de pessoas não fez com que a nossa repercussão na sociedade melhorasse a sociedade, nós ainda temos muito mas muito crime no Brasil, o novo governo melhorou a questão do crime no Brasil, mas não foi suficiente, porque os valores de crime são muito grandes, veja a nossa cidade que você não pode sair de um bairro para o outro em paz, você tem medo, você fica receoso, nós vivemos um tempo de muita droga, é pai fumando maconha com filho, é uma coisa assustadora, a quantidade de droga que a molecada, que a juventude está consumindo, é um tempo de muita droga lícita, que é a bebida, a molecada está misturando tudo, eles botam um funil com uma borrachinha, e vai jogando um monte de coisa, é rum, é vodka, é não sei o que, é energético joga ali, mistura tudo ali no negócio, chacoalha a garrafa depois, eles bebem aquele troço ali meu Deus do céu, é um tempo de muita imoralidade, aí vem alguém e fala assim, olha o papo dos conservadores, não é papo do conservador, é papo de gente, papo de gente, papo de bicho é diferente, mas papo de gente, gente não é só instinto, gente tem consciência, mas nós vivemos um tempo de muita imoralidade, tudo é para o lado da sexualidade, tudo é todo mundo pegando todo mundo, um dia desse um rapaz se abriu comigo e falou, pastor, eu fiquei casado muito tempo, aí agora eu me separei, e aí eu estou no mundo aí, pastor, estou assustado, estou assustado, porque o mundo que eu deixei quando eu casei, não é o mundo que eu encontrei, eu estou assustado, é todo mundo se entregando, é todo mundo dizendo, olha, é curtir aqui, e não quer compromisso mesmo não, e é isso mesmo, e todo mundo passando, a mão em todo mundo, todo mundo dormindo com todo mundo, e é assim mesmo, eu estou assustado, um homem de quarenta e poucos anos me falou isso, essa semana, os nossos cantores, cantoras, atores, atrizes, os que são mais sujos na vida, são os que tem mais ibope, tem gente que vive a vida tão podre, que na boa, ah, valorizar a mulher, não, tem gente aí que não valoriza a mulher, na verdade vulgariza a mulher, deprecia a mulher, acho que a mulher tem que ser tratada com requinte, assim, angelical, respeito, dignidade, a mulher na casa, ela é a rainha da casa, mas não, hoje é uma coisa meio assim, coisificando a mulher, olha aí, você está falando assim, não estou concordando, aham, eu sei, porque você já está dentro da engenharia do mundo, sua cabeça está formatada, para achar que é normal, meu corpo, minha regra, mas calma aí, meu corpo, minha regra, e você sai fazendo com todo mundo, e ainda mostra para todo mundo o que você faz? É isso que é bonito? Olha que coisa, nós estamos nesses valores, quer ver outra coisa, que nós vivemos um mundo, em que nós, evangélicos, ainda não conseguimos mostrar o que é valorizar a vida, primeira vida, vacina, não sei o quê, legal, vacina, vida, legal, bom, mas quando fala de criança que está no ventre de uma mãe, pode matar, ué, não é valorizar a vida? Então vai valorizar toda a vida, só valoriza umas vidas? Ah, mas aquela ali eu não quero, ah, se eu não quero, você decide tirar, você que decide agora, você é o bom, ah não, porque eu estava bêbada, e aí eu fixe, e agora eu não quero carregar, ah, então você fica bêbada, faz droga, e ainda vai tirar a vida de alguém, legal, e se acha que você faz, não fica trauma nenhum, fica tudo certo, tudo beleza, tudo gostoso, e eu no meu gabinete pastoral, já recebi centenas e centenas de mulheres chorando por causa disso, que você está achando que é normal, então esse é o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo em que a espiritualidade da igreja evangélica brasileira, precisa melhorar para contagiá-los, e aí vem o tema da gente, para esse ano, influenciando com amor e verdade.